O Evandro Santo, também conhecido como Christian Piora do Pânico, é ator, apresentador, meu amigo há 12 anos e hoje senta para bater um papinho comigo. Olha aí. Que privilégio! Você está bem? Eu estou ótimo. Porque você foi uma das primeiras pessoas que eu conheci nessa cidade. E você foi uma das primeiras pessoas em que eu tive uma paixão platônica nessa cidade. Me lembro de uma vez que eu fui na festa, a primeira vez que eu fui na Trash 80, onde você trabalhava, e você me chamou de, eu lembro até hoje, Luciano Zafir de Osasco. Sim, você estava com uma touca e os músculos aparentes, e assim, burrado no canto. Eu falei, vou levar para casa. Cara, você veio para São Paulo, você não é daqui, né? Não, eu nasci em BH, morava em Uberaba. Uberaba, aí você veio para São Paulo. Que ano foi isso? 1990. Você chegou aqui... Ao mar aberto, com espinhos e orquídeas. Mas porra nenhuma para fazer. Ambição. É, muita vontade. De querer aparecer no book da claquete. Conhecer o Play Center, o McDonald's e o metrô. Você tem aspirações muito rasas, cara. Mas é o que eu podia pensar, de Uberaba. Queria ver o metrô, conhecer o McDonald's e ir no Play Center, ser modelo da claquete. Você conseguiu isso? Menos ser modelo da claquete. Porque foi a falência antes de você conseguir. Não, porque eu não tinha altura, nem beleza. Eu ficava na porta da Elite. A Elite Models. Jura? Tentando ser modelo. Então eu fazia poses para ser descoberto. Então eu ficava lá na porta fazendo caras assim. Não me engano. Ficava na porta da árvore. Ficava assim na árvore, assim, fazendo... E ninguém me descobria. Só queriam te comer, provavelmente. Nem me comer queriam. Esse era o problema. E ninguém nunca foi falar contigo? Não riam de mim. Entendi. Por quê? Porque eu queria ser tipo um Ana Paula Arósio. Porra, mas e aí? As pessoas têm sonhos. Não, as pessoas têm sonhos. As outras pessoas não têm nada a ver com os sonhos da gente. É. Foi muito frustrante a tua chegada aqui? Não, foi emocionante. Uma, uma... Você quando chegou aqui era uma bichinha cheia de sonhos? Uma bichinha poque-poque. Hein? Cheia de vontades e aspirações. E aí quando é que as coisas começaram a acontecer pra ti aqui? Comecei a fazer balé clássico, posar nu pra escola de arte e comecei a vender cuecas. Você posou nu pra escola de arte? Fiz muito tempo modelo vivo. Mas como é que é? Os caras ficam te pintando e você peladão na mesma pose? Na mesma pose. Quanto tempo você fica nessa pose? Duas horas. Você fica duas horas na mesma pose pelado? Pelado. A vontade? A vontade. E aí? Mas aí os caras desenhavam... Ficavam te olhando duas horas pelado mesmo. Sim, é muito bom pro ego. Você se sentia bem ali no... Me senti. O cachê era bom. O complicado era encontrar os alunos depois no ponto de ônibus, né? Que te viram pelado e você assim com o seu envelope com o cachê encarar aquele povo que sabe o tamanho do teu Bilal. E você ganhava quanto pra fazer? Hoje seria tipo 250. Alguém quis te comer? Muitas vezes. Depois das posagens? Sim. E aí? Pedia mais 100. Ia com dois envelopes pra casa. A gente colocava no mesmo envelope e economizava. Eu tô com dificuldade pra acreditar nessa história, mas tudo bem. Evandro, a gente fazia, trabalhava junto numa festa que era a Trash 80. Que não é uma festa especificamente gay, mas é uma festa que se você quiser chupar uma rola ninguém vai falar nada, basicamente... Ou falar, por favor, dê espaço pra eu chupar também. Também quero chupar, exatamente. E lá era um lugar onde absolutamente todas as diferenças eram aceitas. Você aqui em São Paulo já sofreu algum tipo de... A galera te encheu o saco? Preconceito? Já escutei viadinhos. Já fizeram um paredãozinho pra me bater. Mas nada muito sério, eu corro muito. Ah, você corre? Você aprendeu a correr muito, entendi. Se for um só, a gente encara. Entendi. E chama pra casa. O que que você... Você já comeu muita gente? Já. Mas a gente já pegou doença, assim? Uma gonorreia nos anos 80? Uma gonorreia nos anos 80. Já. Já te deu medo de ter AIDS? Já. Eu já tive esse medo também. Todo mundo tem. É foda, né, cara? Não é? E aí você fez exame, como é que foi? Faz exame. Foi o pior dos dois dias da minha vida. Dois dias você reza. É uma bosta, né? Aí você recomeça a sua vida. Aí você vira uma pessoa boa. Você já sofreu grandes desilusões amorosas? Mas é o que mais aconteceu. Ouvindo Maísa, Maria Betânia... Fica em casa chorando. Tomando conhaque barato. Sabe? Nunca mais vou me apaixonar. Serei um garanhão agora. Meu coração é de pedra. Não é mais um músculo. Sou a coisa do Quarteto Fantástico. Eu entendo 75% das suas combinações. A partir do momento eu perco. Por quê? Porque você tem a cabeça muito rápida. Não, a gente sofre, sabe? Sofreu muito. Sabe? Faz a fitinha combinando as músicas de MPB com amor. Leva flor. Sabe? Promete tudo. Deixa espremer as espinhas das suas costas. E, de repente, o amor acaba. Aí você faz o quê? Com toda aquela intimidade. Aí você encontra a pessoa no bar e ela sabe tudo ao seu respeito. Não dá pra você bancar o superior. Não dá pra você empinar a cara. Aquela pessoa... Sabe demais de você. Ela viu a cor do seu rego. Você já viu muito rego. Mas qual é que é? Por quê? Não necessariamente a cor da pele combina com a cor do rego, é isso? Mas é um rego sofrido, escuro. Precisando passar papel higiênico ruim. Você acha que é isso? Eu nunca vi uma pessoa rosa, branca e, de repente, aquele rego sofrido, marrom, escuro. Você acha que o papel higiênico esse de escola, aquele rosa de escola durão, assim... Destrói. De tanto esfoliar. Aham. E aí deixa escurão pra ser. Deixa escuro. Automaticamente você sabe que o cara com rego escuro estudou em escola estadual, é isso? Provavelmente. Passou muito papel higiênico. Spring. E me fala uma coisa. O que foi o pânico na tua vida, assim? Foi um divisor de águas. Foi uma... Foi uma história legal. Foi uma história legal. Foi a saída do aluguel. Eu tive contato com outras coisas, com outros países, outros perfumes, outras cuecas. Conheci risoto, conheci o Emílio, conheci... Ibiza. O que que é melhor? Risoto ou Emílio? Risoto. Eu me falei, como é que foi a tua entrada? Os caras te descobriram de telegrama... Eu tinha um grupo chamado Debochou, que era experimental. A gente se apresentava no Beverly Hills ali do Robson. Aí eu fui dar uma entrevista pra divulgar o grupo na Jovem Pan, ali no Pânico. Aí o Emílio me descobriu, me achou talentosinho e convidou pra eu fazer uma pauta, que era o casamento da Vanessa Camargo. Jura? Por Deus! Subi a primeira pauta. Você tá brincando. Olha só. A Vanessa Camargo foi a tua porta de entrada na televisão e a minha de saída. Pois é. Fui eu e a japonesa Sabrina. Fiz oito anos agora, dia 27 de maio. Qual foi a maior merda que você fez no Pânico? Mossoró. Fui expulso da cidade, porque eu avacalhei a cidade, tipo, eu falei assim... Sabe o que que parece o Mossoró? Parece quando você mistura arroz, feijão, farinha, joga um ovo podre e a comida vira um Mossoró. E a cidade ficou, assim, espantada comigo. Eu falava assim, essa cidade é muito boa para o Michael Jackson procurar figurantes pra fazer o clipe de trilha. Sabe assim, onde está a beleza desse lugar? Deus esqueceu daqui. E aí fui escolachando a cidade, aí eles fizeram, assim, ameaças pra mim no YouTube. Viado, sem vergonha, você nunca mais vai colocar os pés em Mossoró. Eu nem me abalei, porque eu pensei assim, jamais uma pessoa na vida, ela pensa em ir pra Mossoró. Não, quando eu crescer, eu quero conhecer Veneza e Mossoró. É. Não, então realmente as ameaças não me abalaram. Você sente que as coisas deram certo pra você? Sinto. Você valoriza isso? Temos uma vida muito fascinante. Não tem? Temos. Né? Lembra o que a gente fazia? Lembro. Ficava até cinco horas da manhã na balada. E eu na porta, comendo salsicha e tomando champanhe arrotando na cara dos outros. Você tem saudade desse tempo? Tenho. Éramos românticos e não sabíamos. É. A gente não sabia onde isso ia dar, né, cara? E deu. O que você quer dizer com isso? Que deu em algum lugar. Ah, sim, que deu em algum lugar. Daqui. Tá bom. Eu fico muito feliz, de verdade. Eu também fico feliz. Que as coisas deram certo pra caramba pra ti. Obrigado. E pra você também. Que bom que a gente vingou. O gigante e o baixinho. O basquete e a bola de gude. Curtiu essa edição do Oito Minutos? Faz o seguinte, clica aqui à esquerda pra assistir uma edição com carioca também do Pânico, que foi muito bacana. Clica aqui embaixo em youtube.com barrafa e abaixo pra se inscrever no meu canal. E sabe, quinta-feira, toda quinta, onze horas da manhã, tem mais Oito Minutos. Beijo grande pra LocaWeb, que é minha apoiadora aqui no GRANDE. Oito Minutos! Até mais! Tchau, tchau! Tchau!